Bom, eu vou falar agora sobre piolhos, né? Eu, infelizmente, fui uma criança piolhenta e tenho três filhas. Então, eu vou ensinar para vocês como que eu cuidei e como que eu cuido ainda da minha pequena, né? Bom, e o que são, na verdade, piolhos? Piolhos são insetos muito pequenos, né? Que vivem no curo cabeludo. Às vezes vão para as sobrancelhas e até os sinhos, olha só. Tem três estágios o piolho. Então, tem o ovo do piolho, que é chamado de lêndia. Ele costuma, o piolho costuma pôr a fêmea, né? É um centímetro, é um centímetro acima do couro cabeludo, no fio do cabelo. Porque é a temperatura ideal para se desenvolver. Nisso, leva cerca de dez dias o estágio da lêndia, né? Nós temos depois o estágio da ninfa. Ninfa? É ninfa. Ou seja, o piolho adolescente. Digamos assim, que é a fase adolescência. A fase de adolescência do piolho se chama ninfa, que em média dura 15 dias. E depois nós temos o piolho adulto. Bom, a fêmea do piolho põe cerca de 40 ovos, não, de 7 a 10 ovos por dia. Tem uma duração de vida de 40 dias. E durante a sua vida pode colocar até 200 ovos. Então, é bastante o ovo, né? Bom, o piolho, ele consegue viver cerca de 40 dias se tiver um hospedeiro. Se tiver na cabeça, se não, ele morre em poucas horas. Bom, e há 532 tipos de piolhos. Mas no corpo humano, né? No ser humano, apenas três, né? São mais vistos e é o que se pega mais. Que é o piolho do corpo cabeludo. O piolho do corpo, que geralmente se vê em mendigos. E o piolho publiano. Bom, e é isso. Bom, e como é que se pega os piolhos? Bom, no caso, se você tiver contato com pessoas que já estejam infestadas de piolho. Se você guardar nos guarda-roupas, nos armários, toalhas, cobertores, roupas que já estejam infestadas também. Então, ao usá-las, você acaba pegando os piolhos. Ou, também, ao dividir, compartilhar objetos pessoais que estejam infectados com piolhos. Como roupas, travesseiros, cobertores. De repente, vão à visita na sua casa, de um amigo e tal. Deita naquele cobertor que ele já tem. Aí, acaba passando para as outras pessoas que vão dormir ali. Também tem pentes. Se você empresta, pente, escova. Criança gosta muito de emprestar, né? Pente, escova, tiarinhas, arquinhos, né? Xuxinhas. Então, acaba transmitindo para outra pessoa ou para você. E quais são os sintomas do piolho aí na cabeça? Bom, é coceira intensa, então, coça bastante. Aquela sensação de que tem alguma coisa andando na cabeça, né? Então, alguma coisa andando. Então, pode ser piolho. E lêndias. As lêndias, elas brilham ao sol. Então, se você põe a cabeça ao sol, ficam brilhando. Pode parecer caspa, mas não é. A caspa é mais branquinha. E a lêndia, ela brilha ao sol. Então, esses são os sintomas. Vamos lá. Agora, como que a gente pode prevenir para que seu filho, sua filha e geralmente a criança, né? Que pega mais piolhos. Embora adultos também peguem, mas é mais crianças. Então, como prevenir? Primeira coisa. Quando o seu filho for à escola ou sua filha, geralmente os meninos, eles têm cabelo curto. Mas as meninas não. Então, prenda o cabelo, né? Faça trancinhas. É o mais indicado é trancinha, né? Só rabo de cavalo não adianta muito, não. Ou trancinha ou coque. Deixe sempre preso o cabelo da sua filha, quando for à escola. Caso ele ou ela pegue, avise a escola, porque não adianta você tratar e as outras crianças não serem tratadas. Então, é necessário avisar a escola. E fale para o seu filho ou sua filha evitar de emprestar boné, que eles gostam muito, né? Na escola, então, tiarinhas, arquinhos, pentes, escovas. Então, fica emprestando, acabam pegando piolho. Outra coisa, não deixe o cabelo úmido. Então, o cabelo úmido também ajuda a proliferação dos piolhos. Então, a criança tomou banho, seque. E seque com um secador bem quente, porque ajuda a matar os piolhos e eliminar, inclusive, fungos, né? Porque deixar a criança com o cabelo molhado não vai dar certo. E evite, não deixe, na verdade, o seu filho comer muito doce. Eu sei que é uma fase que eles adoram, mas é muito prejudicial. Não só pode trazer doenças, como aumenta a infestação de piolho. E dê para o seu filho essa maravilhosa frutinha que eu sempre falo, que é o limão. Por que o limão? Sem açúcar, claro, né? Ele ajuda a eliminar o açúcar do sangue. E aí, vai proteger o seu filho de várias doenças e vai ajudar a... Para que seu filho, sua filha aí não tenha mais piolhos, tá? Bom, e quais são os medicamentos que podem ser usados para piolhos? Bom, como boa mãe, né? Eu sempre levo as minhas filhas, levava as maiores para o pediatra, agora levo a pequena. E me informei, claro, como que eu poderia tratar. Alguns medicamentos que eles passam são xampus, né? Que você passa no cabelo. Alguns são líquidos e outros são sabonetes. Geralmente, eles costumam passar o Acarzan, escarbim e o Deltametrina. Mas tem também esse aqui maravilhoso, que a pediatra da minha filha passou agora para pequena. É o Revermectina. Esse aqui é um comprimido que você dá a cada seis meses. Um ou meio, tá? Depende do peso da criança. Dá a cada seis meses. E de seis a oito meses. Mas, geralmente, como a gente dá remédio de verme a cada seis meses, então, ele elimina vermes e piolhos. Olha só que interessante. Então, a criança fica livre de piolho. Na minha filha, pelo menos, funcionou. Tá? Então, eu gostei. Muito bom. Só que todo medicamento tem seu efeito colateral. E tem que seguir direitinho a bula, tá? É por peso da criança. Criança menos de cinco anos não pode tomar. E, dependendo do peso, é só meio comprimido. Ou então, um só. Tá bom? Vamos agora ao passo a passo para a gente acabar definitivamente com os piolhos de maneira natural. Vamos lá. Olha só, quando eu era criança, teve uma verdadeira infestação de piolho lá em casa. Vou contar só uma historinha, né? E aí, eu tinha bastante piolho. Sempre tive um cabelo enorme, né? E a professora pediu para a minha mãe. Nós éramos em cinco. Eu tenho mais quatro irmãos. E a professora falou para a minha mãe para passar bygone. Olha só, não façam isso, por favor. E a minha mãe colocou, né? Naquele... Achou que a ideia, né? Fosse boa. Que ela sabia o que estava fazendo. E colocou na nossa cabeça. E a gente usou aquele famoso lencinho do piolho. Olha só. E a gente costumava brincar muito no quintal. A minha mãe colocou à tarde, depois que nós voltamos da escola. E a gente costumava subir em árvore. Árvores. Nós tínhamos pés de goiaba, então a gente subia e jogava a goiaba um no outro. Era bem legal. Então, e a minha mãe colocou o bygone. E o meu irmão chegou a subir na árvore. E a gente não tinha subido ainda. E todo mundo começou a passar mal. Meu irmão desmaiou e acabou caindo de cima do pé de goiaba. Olha só. Aí a minha mãe correu, né? Com a gente para dar banho rápido no chuveiro. E quase deu na professora. Que ensinou isso. Então, não façam isso. Eu vou dar algumas dicas simples. O que as pessoas mais indicam. Geralmente é o que se tem em casa mesmo. Que é um copo de água. E quatro colheres de vinagre. Quatro colheres de vinagre. Aí você coloca e deixa no cabelo. Por cerca de meia, uma hora. Você pode usar também. Teve uma época também que a minha mãe ficou internada. Que ela teve que fazer uma cirurgia. E eu peguei muito piolho. Então, quem ficava lá cuidando da gente. Não olhava a minha cabeça. E quando a minha mãe viu, né? Ela ficou desesperada. Então, eu fui no Recife visitá-la. Meu pai levou. E minha cabeça estava assim, ó. Empestada. E aí ela colocou álcool. Esse aqui também é muito legal. Porque esse aqui já tem eucalipto. Olha só. Então, coloca álcool puro. Deixa por cerca de meia hora. E de meia hora, uma hora. Retira, né? Lava o cabelo. Passa bastante o pente. Você pode colocar também no shampoo ou no condicionador. Aqui, no caso, esse shampoo aqui está com a ruda. Tá vendo? Essas folhinhas verdes aqui dentro. Eu coloquei a ruda. Essa aqui é da minha filha. A mais nova. A minha caçulinha. Que tem oito anos. Aqui no condicionador também, ó. Essas folhinhas verdes aqui. É tudo... Arruda. Mas não só a ruda, tá, gente? Todo mundo pensa aqui. Tá minha plantinha de arruda. Todo mundo pensa que é só a ruda que serve pra pôr no shampoo ou condicionador. Não é. O alecrim também. Olha que maravilha. Ó o alecrim aqui. Tá? O alecrim também serve. Tanto pra fazer o chá. Pra colocar. Como pra pôr no shampoo. Ou no condicionador. Agora, alguns chás que eu vou indicar. Alguns eu tenho aqui. Que é no caso do arruda, do alecrim. Da erva cidreira também serve. Olha que legal. Acabei não pegando mastruz lá atrás. Mas eu tenho mastruz, mentruz. Ou erva de Santa Maria também serve. Nesse caso aqui. Essas aqui são as folhas de erva cidreira que também serve. Mas também tem. Cipó de mil ramas. Folhas de quina. Folhas de lavanda. Limão. Limão também serve. Essa maravilha aqui também serve. Limão com eucalipto. Você pode fazer o chá de eucalipto. Colocar limão e passar. Melão de São Caetano. Então essas ervas você pode ficar de meia a duas horas. E depois lavar o cabelo. E passar bastante o pente. No caso da erva... Do arruda ou do alecrim. Eu vou ensinar depois. Na hora que eu estiver passando o pente. Você pode fazer o chá e já deixar para o dia seguinte. Também passe sal. Você pode passar sal. Deixar de meia hora. Duas horas. O sal também resseca os piolhos. E depois lava normalmente o cabelo da criança. Refrigerante é a base de cola. Também você passa. Deixa meia hora. Passa bastante o pente. Que sai todas as lendinhas. Maionese. A maionese você pode passar nos cabelos. Deixar até o dia seguinte. Porque além de desfrizar o cabelo. Ele não vai deixar que as lendinhas grudes. Nem os piolhos. O limão puro. Ou limão batido com alho. Você pode espremer um limão. Um ou dois dentinhos. Não é a cabeça inteira. Um ou dois dentinhos de alho. Descasca. Bate no liquidificador. Depois passa no cabelo. Também é maravilhoso. Deixa por volta de meia a uma hora. O azeite. Você pode passar azeite puro. Também no cabelo. Ou pode passar o óleo também puro. Se você não tiver azeite. Pode passar o óleo. Ou você pode pegar o fubá. Pega o azeite ou fubá. Mistura, né? Faz tipo uma massinha. E passa no cabelo da criança. Passa puxando. O farelo, né? Do milho. Que é o... Que eu falei. O farelo do trigo fubá. Ele passa. Já vai puxando as lendinhas. Olha. Já vai puxando as lendinhas. Então, você vai passando. Vai tirando. Deixa alguns minutinhos. E depois lava o cabelo. E passa bastante o pente fino. Você pode usar também a semente do araticum. Frita e passa ele duas vezes por semana. Também é ótimo pra piolho. Então, bom. Essas são as minhas dicas. Tá? Agora, eu vou ensinar como que você pode fazer o chá e como tirar da cabeça da criança. Vamos lá. Vai tratar dos piolhos da criança. Como é que você vai tirar? Nós temos esse pente aqui, que é o de plástico. Custa em média dois reais. Mas, quando você comprar na farmácia o remédio pra matar os piolhos, em alguns já vem grátis, né? Tem também esse aqui, que é o de inox, que custa em média 20 reais. E tem o elétrico, que dizem que é maravilhoso. Basta passar uma vez por semana que não aparecem mais piolhos. Bom, e como é que você vai retirar a lendinha das crianças em casa? Com esse aqui, você tem que, eu acho que prefiro tirar com cabelo seco. Agora, com cabelo molhado, eu prefiro esse daqui. Então, o que que você faz? Você faz um chá. Isso aqui é um chá, tá? De uma dessas ervas que eu já passei. Esse aqui é de alecrim, mas você pode fazer de arruda. Então, eu já passo na cabeça. Tá quente, a água tem que tá quente. Você precisa de um pano branco. Pega a criança, minha filhinha. Passa um creme pra pentear, claro, pra não ficar machucando o cabelo da criança. Certo? E passa. Vou mostrar aqui o que você está mostrando. Depois que passar o creme pra pentear, você penteia. Pega o pente, passa no chá, né? Na água, você mergulha. De preferência, é um pote que você não use na culinária, tá? Um potinho próprio pra isso mesmo. E vai passando molhado. E põe novamente na água, porque a lendinha e os piolinhos ficam todos na água. E daí, você seca com o pente. E vai fazendo isso várias vezes. Passando e coloca no chá. O que acontece? Como a água está quente, ele mata os piolhos e as lêndias. Então, você não precisa matar na unha, que inclusive os médicos aconselham a não fazer isso. Porque eles podem transmitir outras doenças. E ao mesmo tempo, o chá vai ficando na cabeça da criança. Você pode deixar. Então, ela acabou de tomar banho. Vai ficando. Até amanhã, né? Quando ela vai tomar banho novamente. Aí, eu tiro. E o que eu faço depois? Seco com um secador bem quente. Vou secar com um secador bem quente. Porque aí, ajuda a eliminar tudo e não vai deixar nada. Certo? Então, essas são as minhas dicas de como retirar lêndias e piolhos. Bom, e quais são as causas psicológicas que atraem o piolho para a cabeça das crianças? Bom, as pessoas podem não acreditar. Mas, é o seguinte. Tudo que acontece no nosso corpo, a gente que atrai com a mente. Então, as doenças são atraídas, os piolhos também. Bem, nessa fase da infância, que é onde se manifesta mais o piolho, o adulto também pode pegar o bebê. Mas, é bem mais raro. Por quê? Sabe aquele velho ditado, no que você escuta sempre as pessoas falarem? Ah, quem vai na cabeça dos outros é piolho? Quem vai na cabeça dos outros é piolho? Parece piolho, menina. Vive sempre indo na cabeça dos outros, não é isso? Então, justamente aí. A criança, ela está aprendendo. Está se socializando. E aí, justamente na parte escolar, quando ela está na fase escolar, que ela pega mais piolhos. Por quê? E olha só que interessante. Geralmente, mês de março e abril. Segundo os médicos, é nessa fase que se pega mais piolho. Por quê? A criança está mais socializada. É geralmente depois do carnaval, né? Depois de fevereiro que começam as aulas. Então, as crianças vão se conhecendo, vão se socializando. Ela, uma vai dando, trocando ideias com a outra, conversando. Então, a criança vai pegando ideias, culturas diferentes. Cada uma tem uma cultura familiar diferente. E nisso, elas atraem para si as ideias, os pensamentos e os piolhos, infelizmente. É isso. E aí, você vê que a maioria das crianças pegam. Bebês não pegam tanto, porque convivem mais com os pais. Adultos já não pegam tanto. Mas, o que quer dizer piolho? Quer dizer que as crianças estão se envolvendo muito. Estão indo mesmo pela cabeça dos outros. Tem crianças que não pegam piolho. Já prestaram atenção? Tem adulto que não pega piolho de jeito nenhum. Pode até pôr na cabeça ou o piolho cai. Tipo assim, nossa, vou fugir daqui. Analisando e pesquisando, gente, crianças que não pegam piolho, elas têm uma mentalidade, têm uma personalidade muito forte. Raramente elas se deixam envolver por outras crianças, por outras pessoas, por outras ideias. Elas cultivam dentro de si ideias firmes, convictas e raramente alguém consegue mudar. Você pode até tentar, vai até lá, mas é mais fácil ela te convencer da ideia dela do que você convencê-las do contrário. Se você prestar atenção, eu olho há muitos anos pesquisando, observando o que tem acontecido com as mães, com as crianças, perguntando. Realmente é isso. Então, crianças que pegam muito piolho, elas são fáceis de ir pelas ideias dos outros. Crianças que não pegam, têm uma personalidade mais forte e raramente se envolvem. Certo? Então é isso. Essa é a causa psicológica do piolho. Envolvimento vai na cabeça dos outros, vai na ideia dos outros. Certo? Espero que tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.